O que está hoje em todos os jornais, a informação de que o afastamento dos vice-presidentes envolvidos em investigações de corrupção na Caixa Econômica Federal vai criar dificuldades para a reforma da Previdência. Mas como assim? Não entendi nada. O que a reforma da Previdência tem a ver com uma investigação policial de corrupção na Caixa Econômica Federal? Ah não, cara, você não entendeu. É que a Caixa Econômica Federal é um bordel administrado por cafetões de partidos políticos. Então, eles estão zangados porque as moças que eles exploravam nessa atividade no bordel, agora poderão ser afastadas da atividade que exploravam em benefício dos cafetões. Ah, então, deixa eu ver. Quer dizer que o grande banco estatal, primeiro, tem uma cúpula executiva suspeita de grave corrupção. Segundo, tem um presidente da República que relutou em tomar uma medida administrativa preventiva em relação a esses suspeitos. E agora tem uma reação da classe política porque não pode continuar usando a Caixa Econômica Federal como bordel. É, é isso mesmo. Então, vejam que é uma sucessão de maluquices que, diante de qualquer sociedade minimamente estabilizada em padrões de relação com o Estado baseados em princípios morais, minimamente, estou nem querendo a Holanda, não estou querendo a Suécia, não estou querendo a Dinamarca, não, bota aí qualquer coisa mediana, qualquer sociedade que viva uma relação moral medianamente aceitável com o Estado de seu país, estaria escandalizada com um terço dessas surpresas. Não precisariam nem ser todas elas. E aqui, agora, portanto, o Planalto e os aliados políticos especulam que a tal reforma da Previdência, que eu tenho dito aqui que não vai sair, não vai acontecer mesmo, enfim, mas enfim, digamos que ela ainda é a pauta, o discurso central do governo, admitindo que ela está mais distante ainda de ser aprovada, porque há desconforto nos partidos aliados, porque agora não podem continuar usando a Caixa Econômica Federal como bordel para as suas indicações políticas e, a partir delas, para as suas ações criminosas, para a corrupção desenfreada. Essa é a relação que o Estado brasileiro e a classe política que o domina querem manter com a sociedade brasileira. Não só na Caixa, né? Isso vale para a nomeação do diretor da escola do seu filho, vale para o diretor do posto de saúde que vai vacinar a febre amarela da sua mãe, vale para o Ministério da Agricultura, para o Ministério do Trabalho. Aliás, no caso do Ministério do Trabalho, que é mais uma indicação do gênero aí, pendente a tal de Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, mais uma derrota na justiça ontem, né? Acrescendo mais uma decisão judicial que impede a nomeação dessa senhora para o Ministério, me chamaram a atenção para o fato de que, nem é novo, eu não me dei conta disso, porque eu estava viajando e tal, parece que a revista Época fez uma reportagem a respeito, acho que aqui na Rádio Band News FM esse assunto foi abordado também, de que o suplente da senhora Cristiane Brasil, que assumiria a vaga de deputado federal, caso ela venha a ser confirmada ministra do trabalho, é um político do estado do Rio de Janeiro, irmão do meliante Antônio Garotinho. Aí você pode dizer, pô, Boechat, mas irmão não tem que carregar a culpa do outro irmão, talvez eles sejam até inimigos. Bom, vamos dizer que sejam inimigos na família, mas este irmão do meliante Antônio Garotinho também carrega, também carrega um currículo, um prontuário policial fantástico. Nelson Naim. Nelsinho Naim. Mas como? Você está acusando o Nelsinho Naim, que aliás é fisicamente bem parecido com o Garotinho, o Nelsinho Naim foi condenado por estupro de vulnerável. Você vai botar, quer dizer, note, você vai botar no Ministério do Trabalho uma figura, senhora Cristiane Brasil, que foi condenada em ação trabalhista, por delito patronal. Duas vezes, né? Duas vezes condenada em ações trabalhistas, vai ser ministro do trabalho. E para o lugar dela, na Câmara dos Deputados, como suplente, com as imunidades que isso garante, a partir do momento em que ele se tornar deputado federal, um cara que foi condenado por estupro de vulnerável e que é irmão do meliante Antônio Garotinho. Chegou a passar quatro meses na cadeia. É sensacional, né, não? É sensacional. Me dá um passaporte aí que eu quero ir para Somália. Vamos nessa.